O Kim, você tem um documento importante para apresentar aqui para a gente que atesta que o ministro Flávio Dino já tinha conhecimento, é isso, sobre o dia 8 de janeiro? Exatamente, eu trouxe aqui para vocês com exclusividade, estou aqui inclusive em mãos, mas também enviei digitalmente aí para vocês, um documento que prova que o ministro Flávio Dino mentiu, não só ele recebeu o relatório da ABIN, como ele recebeu um relatório do próprio delegado-geral do seu ministério, o Ministério da Justiça, avisando que, e aqui eu vou ler o que está no relatório, foi constatado aí pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. E o outro ponto também colocado pela polícia é de que a intensa movimentação em todo o país, com o objetivo de se reunir na capital federal, grande quantidade de manifestantes que, dentre outras ações, teriam a intenção de tomar o poder. Ou seja, o ministro sabia e mentiu que não sabia, e mais do que isso, logo depois de receber esse ofício do delegado-geral do Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino enviou um ofício para o governador do GDF, o Ibanez, pedindo apenas que fosse bloqueada a rodoviária. E o governador bloqueou a rodoviária. Mas, para além disso, ressalto outra coisa. Olha, isso é um ofício do ministro Flávio Dino para o governador do Distrito Federal. De que data isso, Kim? Isso no próprio dia 7, um dia antes de acontecer os ataques. Reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as forças federais estão monitorando o referido movimento e encontram-se à disposição para emprego imediato em caso de necessidade a fim de resguardar o patrimônio da União. Ou seja, o ministro Flávio Dino, primeiro, mentiu, dizendo que não sabia. Ele recebeu um relatório não só da BIM, mas do próprio ministério dele. Escondeu essa informação do governador do Distrito Federal, porque ele foi muito mais leve nas palavras no ofício ao governador do Distrito Federal do que ele recebeu do delegado-geral. Mandou fechar a rodoviária. O governo do Distrito Federal fechou e ele disse para o GDF ficar despreocupado que as forças federais já estavam atentas e prontas para agir, mas não agiram. Ou seja, houve uma omissão criminosa do ponto de vista de crime de responsabilidade por parte do ministro da Justiça. E hoje, eu dou aqui com exclusividade para vocês, vou apresentar a denúncia por crime de responsabilidade contra o ministro Flávio Dino. Não só por ele ter mentido numa audiência na Câmara dos Deputados, mas por ele ter sido negligente em relação aos ataques, dizendo para o governo do Distrito Federal que as forças federais estavam monitorando e que estava tudo sob controle, quando na realidade ele não empregou essas forças federais para defender os três poderes. O Kim, vamos deixar claro aqui que o ministro Flávio Dino negou ter recebido um informe da Agência Brasileira de Informações sobre as movimentações pro ato e minimizou também as acusações de uma suposta omissão. Bem, isso que o deputado federal Kim Kataguiri disse aqui. A gente confere o que disse o ministro. Inventaram e repetem a exaustão, como se repetir, transformar-se em uma mentira em verdade, que eu recebi um mítico informe da Abin, que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Por quê? Por uma razão objetiva. Eu jamais o recebi. Está aí a fala do próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, atestando o que nós estamos falando aqui. Por favor, Fê. Só para que o público entenda, isso é uma bomba, na verdade, que a gente está trazendo aqui no Morning Show agora de manhã. É uma exclusividade aqui do Morning Show, é uma exclusividade que o próprio deputado federal Kim Kataguiri está trazendo aqui no programa e eu acho que todo mundo deve prestar muitíssima atenção porque realmente isso é um furo de reportagem, é um furo realmente entregue aqui ao nosso programa que todo mundo tem que ficar atento. Sem dúvida. Dani, por favor. Uma pergunta para o Kim. Primeiro, parabéns, Kim, pelo trabalho de fiscalização. É exatamente para isso que um deputado federal deve estar em Brasília, eleito, trabalhando não só com projetos de lei, mas fazendo uma fiscalização exemplar. Quais você acha que deveriam ser as consequências para o ministro e para o presidente Lula após essas descobertas desses novos documentos? O ministro, sem dúvida nenhuma, e por isso que eu apresento a denúncia hoje, deve responder por crime de responsabilidade. em sendo condenado, não só ele perde o cargo, mas também perde os seus direitos políticos justamente por ter se omitido de maneira criminosa na invasão do dia 8, sendo que ele sabia não só pela Abin. E veja, ontem eu questionei, porque saiu em diversos veículos, saiu na Jovem Pan, inclusive na Folha de São Paulo, na CNN, que a Abin avisou o Ministério da Justiça. E eu perguntei para ele, olha, todos esses veículos de imprensa estão dizendo que a Abin te avisou, inclusive tem imprensa que te cita nominalmente. A Folha de São Paulo, por exemplo, escolheu falar sobre, olha, os órgãos do SISBIN. Qual é um dos órgãos do SISBIN? O próprio Ministério da Justiça, né? Inclusive o ministro caçoou, da deputada Carolina de Tôni, que citou essa reportagem, e ele falou, olha, eu acho que você não sabe ler, porque a reportagem não fala do Ministério da Justiça, a reportagem falava de SISBIN. E o Ministério da Justiça faz parte do SISBIN. Quem não soube ler a matéria foi o próprio ministro. E eu perguntei, porque o ministro, ele tem o costume de processar, quem o critica ou quem supostamente divulga notícias falsas. E eu perguntei, você vai processar a Folha de São Paulo? Você vai processar a CNN por ter mentido de acordo com o que você disse, já que o relatório é mítico, já que ele não existe? E ele não respondeu. Não respondeu porque sabe que recebeu e sabe que se processasse esses veículos, quem acabaria pagando as custas e os honorários seria ele. Muito bem, gente, são 10 horas e 31 minutos. Deixa eu deixar mais uma vez registrado aqui. Nós estamos ao vivo na programação da Jovem Pan News com o nosso Morning Show, recebendo o deputado federal Kim Kataguiri e com uma exclusiva aqui do programa, um documento atesta que o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi avisado antes do dia 8 de janeiro sobre os atos e as invasões que ocorreram na capital federal, tanto no Congresso Nacional, quanto na Presidência da República, quanto no Supremo Tribunal Federal. Esse documento, vou pedir para a nossa Mariana Vazzi colocar na tela novamente. A gente separou aqui para vocês esse terceiro parágrafo do documento que foi encaminhado para nós, que diz o seguinte, pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possivelmente de outros órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral. Há informações, inclusive, de indivíduos armados fazendo a segurança dos manifestantes, bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança para tentarem, como vem dizendo em redes sociais e aplicativos de mensagens, tomar o poder nesta capital federal. Nós estamos falando de um documento encaminhado no dia 7 de janeiro de 2023 pelo delegado geral, pelo diretor geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que, devido a esse documento, está enquadrado como um mentiroso, certo? Nós não estamos aqui... Por enquanto, atestando a veracidade, obviamente, dessa documentação que nós estamos apresentando para vocês, ele mentiu claramente na Comissão de Constituição e Justiça ontem. Então, temos um ministro da Justiça dizendo que não sabia dos atos de 8 de janeiro e o documento está atestando, sim, ele sabia e foi avisado pela própria equipe que, inclusive, poderia colocar a sonora, que, inclusive, antes do Kim trazer todas essas informações documentadas, a sonora onde o Flávio Dino realmente fala que, supostamente, que até agora ninguém achou o tal documento. Então, acho que seria bom... Fê, vamos rodar essa fala para deixar muito claras as coisas por aqui, por favor. Inventaram e repetem a exaustão, como se repetir, transformar-se em uma mentira em verdade, que eu recebi um mítico informe da Abin, que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Porque, por uma razão objetiva, eu jamais o recebi. Agora, o que a gente deixa também claro e registrado, Fê, é o seguinte, caso o ministro da Justiça queira vir falar aqui com a gente, as portas estão abertas para ouvir justamente o que aconteceu. Mas, por enquanto, perante os fatos... O porquê que ele não leu esse documento, sendo que esse documento está registrado, tem toda a numeração, enfim, nós estamos apresentando por aqui. Eu queria... Primeiro, bom dia, deputado Kim, parabéns pelo trabalho de fiscalização. Eu queria esclarecer o seguinte, porque nesse trecho, o ministro fala sobre o informe da Abin. Este documento que o deputado traz para a gente, ele é um relatório da Polícia Federal, correto? Então, o ponto é, em tese, ele foi informado por duas vias, por um informe da Abin e por um relatório da própria polícia subordinada a ele. É isso? Ou seja, pode haver ainda para surgir ao público um segundo documento que seria o informe da Abin. E esse documento agora é o da Polícia Federal. É isso, deputado? Exatamente isso, né? E dessa vez, ele não pode argumentar que ele não leu, e eu digo o porquê. Porque, uma hora e meia depois de receber esse documento da Polícia Federal, ele manda uma mensagem, um ofício, para o governador do Distrito Federal, citando esse relatório da Polícia Federal. Citando esse relatório da Polícia Federal. Ele diz o seguinte, senhor governador, com os cordiais cumprimentos, reportamos-nos ao ofício número 5 de 2023 do Gabinete da Polícia Federal. Assinado, documento assinado pelo ministro Flávio Dino. Ou seja, ele reconhece com a própria assinatura que recebeu este documento da Polícia Federal. Não há como dizer que ele não recebeu. E eu disponibilizei para vocês a íntegra, justamente porque nesse tipo de documento, na parte de trás, tem um QR Code, que você verifica a veracidade do documento no sistema SEI, que é um sistema integrado do governo federal, do governo do Distrito Federal. É um sistema que integra vários órgãos, e que você coloca o celular no QR Code, e você é direcionado para o site em que o documento está lá oficialmente, e que você atesta a veracidade do documento. Então, não há como o ministro da Justiça dizer que não sabia. Ele mesmo assinou um documento dizendo que sabia, fazendo referência a esse relatório da Polícia Federal. Sobre esse documento, Kim, sobre esse documento, por acaso, eu queria confirmar mesmo essa informação, de que o ministro recomenda a desmobilização das forças da Polícia do DF para que a ação seja exclusiva, ou sobretudo com forças do governo federal. É verdade isso? É real? Está no documento? Na verdade, o que está no documento é que a única sugestão que o ministro da Justiça faz ao governo do Distrito Federal é de que seja fechada a rodoviária. E o governo do Distrito Federal fechou a rodoviária. E para além disso, eu vou repetir aqui o que está no ofício. Reforço, isso o ministro Flavio Dino dizendo, reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as forças federais, não estamos falando aqui de forças do governo do Distrito Federal, estamos falando de forças do governo federal, estão monitorando o referido movimento, ou seja, ele chama para si a responsabilidade de monitorar o movimento e encontram-se à disposição para emprego imediato. a fim de resguardar o patrimônio da União. Ou seja, o ministro chama para si a responsabilidade do monitoramento, apenas pede que o GDF, o governo do Distrito Federal, feche a rodoviária, e isso foi feito, e diz que ele está monitorando e que ele emprega as forças federais caso necessário. E o que aconteceu na prática? Depois que os três poderes já tinham sido invadidos, o ministro mandou três ônibus da Força Nacional. Só depois, quando o ministério já tinha monitorado que aquilo ocorria antes, então não teve ação preventiva. E também o pedido do próprio delegado-geral Andrei Augusto Passos no dia 7 de janeiro foi muito claro. Sugere-se, por fim, que grupos de pessoas com este propósito que se encontram contra o patrimônio público ou privado, bem como a democracia, também sejam impedidos de circular nesta capital. Ou seja, o delegado foi claro, absolutamente claro, pedindo algum tipo de recomendação ao ministro da Justiça. Deixa eu trazer... No sentido de bloquear a ida dos manifestantes até a presença. Exatamente. Para não deixar aquela situação ali avançar de alguma forma. Ou seja, o ministro deliberadamente não recomendou, ele não levou adiante a recomendação do delegado da Polícia Federal. Gente, são 10 horas e 39 minutos. Para vocês que chegaram agora, a gente está aqui conversando com o deputado federal, aqui em Cataguiri, que trouxe um documento exclusivo mostrando claramente que o ministro da Justiça, Flávio Dino, tinha conhecimento dos ataques no dia 8 de janeiro. O documento, a gente está destrinchando ele parte por parte. Já trouxemos aqui alguns parágrafos para vocês. Mas é muito claro, o delegado-geral Andrei Augusto Passos avisou o ministro da Justiça um dia antes dos atos acontecerem. No fim do dia, o que isso quer dizer e onde vamos parar com isso? Qual é o final dessa ópera? O final da ópera, na minha avaliação, é muito simples. Eu ingresso com a denúncia contra o ministro agora por crime de responsabilidade. Ele é processado por crime de responsabilidade. E eu já tendo as provas, não tem como ele dizer que não sabia, não tem como ele se eximir da responsabilidade. Portanto, ele deve ser condenado, perdeu o cargo e perdeu os seus direitos políticos, como prevê a legislação. Então, esse é o fim da história. Agora, isso demonstra o porquê que o governo Lula e a bancada do PT desistiu da CPI do dia 8, retirou as assinaturas do dia 8 e, inclusive, a notícia de que o governo pagou 30 milhões em emendas parlamentares para que deputados da base aliada tirassem as assinaturas do documento. Mas, para a infelicidade do governo, já há assinaturas necessárias para a instauração da CPMI, já foi protocolado, ou seja, quem assinou não tem mais como tirar a assinatura. E Rodrigo Pacheco é obrigado a abrir, porque o regimento comum entre Câmara e Senado diz que é automática a abertura assim que atendidos os requisitos formais. Os requisitos foram atendidos. Rodrigo Pacheco precisa abrir a CPI. E se ele não abrir, basta a gente ingressar com o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, como foi feito na CPI do Covid. Ele não queria abrir. entraram no Supremo, o Supremo disse que é direito da minoria ter CPI. Não é um discricionário do presidente. Então, se ele não abrir, nós vamos entrar no Supremo. Vai ter CPI do dia 8 de qualquer jeito. E pode ser que a gente descubra que, para além do Flávio Dino, outros ministros também tenham responsabilidade na omissão dessa invasão, como o GSI e o próprio ministro da Defesa também. Eu queria fazer uma pergunta para o Kim. Como que ele conseguiu chegar até esses documentos? Qual foi o trabalho realizado? E por que até hoje ninguém da oposição conseguiu realizar esse trabalho de investigação, esse trabalho de fiscalização tão importante? Então, este é o documento que eu obtive. Eu preciso resguardar o sigilo da fonte, mas que eu obtive porque me foi trazido por um cidadão que teve acesso a este documento, que assistiu à Comissão de Constituição e Justiça e que ficou indignado quando ouviu o ministro dizer que não foi avisado dos ataques. Então, este sujeito que eu preciso resguardar para proteger, porque a gente está falando de um dos principais ministros do governo Lula, do ministro da Justiça, e se houver a sua queda, eu não tenho a menor dúvida de que o governo, com a sua sanha persecutória, vai querer se vingar dos responsáveis por isso. Não preciso resguardar quem me passou esse documento, mas foi de um sujeito que ficou indignado ao ver que o ministro disse que não sabia de nada. Quando um documento comprova que não só ele foi avisado, como ele mesmo assina e atesta que foi avisado. Muito bem, mano. Deputado, para além do processo político de crime de responsabilidade, que providências jurídicas podemos tomar? Porque se trata de uma omissão deliberada de um eventual golpe de Estado. Olha, até onde, até agora, eu recebi esse documento ontem, nessa madrugada, na verdade, eu recebi esse documento, e na análise do meu jurídico, por enquanto o que nós podemos fazer é ingressar com uma denúncia por crime de responsabilidade. Eu ainda estou analisando se é possível entrar com uma chamada notícia de fato, que é quando você representa ao Ministério Público, no caso, a Procuradoria Geral da República, porque a gente está falando de um ministro com foro privilegiado, para ele responder por eventual crime comum. Mas, por enquanto, o que a gente tem como certo é que ele cometeu crime de responsabilidade. Agora, Kim, do ponto de vista político, você vê campo para isso? Eu vejo campo para isso porque é muito patente, é muito evidente que o ministro mentiu e que o ministro sabia. É um escândalo, é um escândalo. E isso precisa ser repercutido o máximo possível, porque é um atestado de culpa do ministro assinando o documento que lhe dava ciência sobre o que aconteceria no dia seguinte. E se omitindo no ofício que enviou ao governo do Distrito Federal. E hoje, vamos lembrar, o governo Lula não tem base. Nós estamos chegando no que eu tenho chamado de 100 dias sem nada. Nós não votamos absolutamente nenhum projeto do governo Lula, porque ele não tem maioria na Câmara dos Deputados. Pelo contrário, a maioria das suas medidas provisórias vão, no que a gente chama, no jargão político, caducar. Porque o que é uma medida provisória? É uma lei que o presidente da República publica e que tem efeito imediato. Se ela não é analisada pelo Congresso Nacional no prazo de 120 dias, ela perde os seus efeitos. Ela deixa de ser lei porque é uma lei provisória. Eu, pelas discussões que nós estamos tendo aqui dentro do Congresso Nacional, acredito que pelo menos 10 das medidas provisórias publicadas por Lula vão caducar, vão perder os seus efeitos e a gente só vai acabar analisando 3. Então, o governo está numa situação muito complicada porque o PT dos 37 ministérios ficou com 24, ou seja, ou o PT ou a indicação pessoal do Lula, ou seja, o PT está sendo muito guloso, muito hegemônico ali, mesmo criando mais ministérios, ele entregou ministérios de menor relevância para aqueles que querem fazer parte da base do governo. E por isso não estão tendo os votos necessários na Câmara dos Deputados para aprovar os seus projetos e por isso eles sequer pautam os projetos. Vocês estavam falando aí sobre desperdício de dinheiro público? Teve uma semana aqui que só para encher linguiça na pauta, porque o governo não tinha pauta própria, a gente votou nome de Rodoanel. A Câmara dos Deputados do Brasil, responsável por fiscalizar o governo federal e por criar leis que vão entrar em vigor e vão funcionar no país inteiro, estava votando e votou e aprovou o nome de Rodoanel. Fê, por favor. Bom dia, deputado. Primeiro lugar, muitíssimo obrigado, né, por garantir, eu acho que a exclusiva e também todas essas informações aqui ao nosso Morning Show. Qual é a possibilidade, talvez porque a gente sabe que existem várias artimanhas aí, enfim, qual é a possibilidade de tentarem anular esse documento? Existe alguma possibilidade, não? Não existe a possibilidade, porque é um documento que cumpre todas as suas formalidades, é uma prova lícita, né, porque é um documento oficial do Ministério e porque publicamente o ministro faz referência ao número desse documento, mas ele não publiciza esse documento. Então, ele próprio já produziu prova contra si mesmo. Não há que se falar em nulidade ou anulabilidade, porque tudo o que eu estou trazendo aqui é um processo cujo número é citado e assinado em documento oficial pelo próprio ministro. Então, não tem manobra no judiciário que ele possa fazer para anular isso. Mas o ponto é o seguinte, é baseado nesse documento que ele vai lá e envia o ofício ao Ibanez, né? Exatamente. Agora, Kim, por acaso existe na sua leitura a possibilidade de que o presidente Lula sabia disso tudo que estava acontecendo? Óbvio que esse documento que você apresentou são evidências exclusivas do envolvimento e do conhecimento prévio do ministro Flávio Dino. Agora, você desconfia que possa existir a possibilidade de que o próprio presidente Lula tenha sabido, tenha tido conhecimento dessas ações aí por parte dos manifestantes, daqueles que fizeram o ataque no dia 8 de janeiro? Aqui, Daniel, eu vou parafrasear o Flávio Dino. Aspas, que ele disse ontem, aspas, eu não faço absolutamente nada sem a anuência do presidente da República. Ponto. É isso que o ministro falou. Se o que ele falou é verdade, Lula sabia do ofício ao governo do Distrito Federal. Mais do que isso, o GSI tem o dever de informar tudo que recebe da inteligência para o presidente da República. Se o GSI não encaminhou para o presidente da República, o ministro do GSI comete crime de responsabilidade. Se encaminhou para o presidente da República, então nós temos uma omissão, uma negligência por parte do próprio presidente Lula, o que, se provado, configura crime de responsabilidade. que a Lua Lula tem o segundo i, iư, ii, ii, ii. Vamos lá.